Salve, salve galera, tamo de volta com mais um vídeo e mano, esse vídeo aqui tá alucinante hein, cê é louco Tô aqui na pista enquanto o trator tá trabalhando, eu peguei um vídeo que mano, já tava há muito tempo pra eu editar Que foi um rolezão em BH mano, sinistro, levei um capote, já logo no começo já abri a palma da mão mano, fiquei todo zoado Mas o rolê mano, fluiu demais, deu pra fazer toda a trilha, é uma das trilhas mais técnicas que tem lá em BH É, o nome dela é Tapete Branco, mano, cês vão ver que o começo dela é só, mano, umas pedra branca sinistra Um rolê mano, muito técnico, mano, é só pedra, literalmente só pedra o rolê inteiro Então acompanha aí que as imagens mano, tão animais Já deixa o like mano, que eu garanto que cês vão curtir muito esse vídeo Quem gosta de POV, que é o point of view né, da câmera no peito, vai curtir demais esse rolê que é um visual alucinante Pegamos um pôr do sol lá, animal Se você ainda não é inscrito no canal, mano, já se inscreve E depois deixa o comentário aí do que que cê achou do vídeo, demorou? É nóis, bora pro vídeo Ah, eles vão encontrar nóis né Tá ali embaixo, bora? Bora Tchau 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 eu acho que é melhor aqui ó aaaai filha da p**a acho que é uma bosta de andar sem dúvida era aqui né é ai a bró uma chambinha uma chambinha uma chambinha haha velho tentar fazer a linha mais reta possível e... mas aqui tem uns 20 pedras aqui vim fluindo oi? vim que tem umas pedras ali em baixo você vim aqui você vai sentar nessa pedra aqui e vai quebrar a bicicleta você vim aqui é melhor é mais né por cima ali né é aqui ó o escalfu, você tragou? uhum você vai andar aqui ó pra ver se vocês tem algum daqui assim né ó é aí você bota o coco pra trás e vai batendo aqui vim 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 Nossa! Chegando nada! Nossa, que travada! Chegando nada! 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 O que é isso? O que é isso? Só cava aí, pô. Mano, nem imagino que linha pegar aqui. Acho que essa linha tem que ficar melhor. É uma cava, velho. Muito fundo. Olha o tabu que tá aqui, velho. Meu Deus. Pega um take aqui pra mim. Tchau. 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 Bom galera, esse foi o rolê Animal né Pelo amor de Deus, mano O rolê é tão longo que acabou a bateria da câmera E eu não consegui gravar o rolê inteiro Mas deu pra mostrar uma boa parte aí pra vocês Já era finalzinho da tarde também A luz já tava ficando ruim Então acabou num momento bom E deu pra mostrar a maior parte do rolê Espero que vocês tenham curtido E logo logo sai o próximo episódio Aqui da construção da pista, demorou? É nóis galera, tamo junto Valeu